Bem-vindos ao Guia Definitivo com a localização de todas as skins do jogo Guardiões da Galáxia. O vídeo está organizado pela ordem cronológica dos capítulos, mas caso você queira ver a localização de uma skin específica, basta vir na descrição do vídeo, clicar na minutagem do seu interesse e você vai ver exatamente o trecho que você quer. Então vamos lá mostrar onde você encontra todas as roupas do jogo. Você já vai começar o jogo com 5 roupas exclusivas criadas especificamente para esses personagens. Então é uma roupa para o P.T. Quill, para a Gamora, para o Rock, para o Groot e para o Drax. No primeiro capítulo do jogo existem duas skins. A primeira delas você vai encontrar logo no início, assim que você e Groot e Rock saem da nave e descem pelo primeiro escorregador. Vai ter uma entrada em que o jogo vai seguir à sua esquerda, mas a skin está ali à sua direita. Então procure uma rampa debaixo da plataforma que você está e ali você vai encontrar a primeira skin. Que é a roupa do Rock no filme Guardiões da Galáxia de 2014. Avançando um pouco mais pelo primeiro capítulo, a segunda skin vai ser localizada depois que você se reencontrar com Groot e Rock. Após a cutscene, você vai encontrar uma pequena abertura à sua direita e vai entrar por ela. Ali você vai encontrar a skin do Groot do filme de 2014. No capítulo 2 existem duas skins, mas apenas uma delas vai estar disponível para ser resgatada. Você vai ser guiado por Nick para diversos compartimentos da nave. Você vai descer uma escadaria com uma goteira ao centro. Ela vai desligar a eletricidade da água e você vai continuar descendo a escadaria até o final. Ali está a skin que você não vai conseguir resgatar agora. A segunda skin vai ser encontrada quando você estiver dentro de túneis com a Nick. Em determinado momento, antes de virar à direita, você vai ver essa pequena abertura. Se agache por ela e no final dessa pequena sala, você vai encontrar a skin da tropa nova do Star-Lord. Antes de iniciar o próximo capítulo, a tripulação tem uma decisão muito importante para tomar. Você vai precisar decidir entre vender Groot ou Rock para Lady Hellbender. Essa decisão vai afetar a condução do capítulo 4 e a localização das skins. Então fique atento porque lá no capítulo 4 eu vou retomar esse assunto e te mostrar onde você vai encontrar tudo o que você precisa. Depois de tomar a decisão, você vai avançar no capítulo, derreter umas gelecas e encontrar a primeira skin do capítulo 3. Aqui, ao invés de seguir para frente, procure um caminho à sua direita até chegar a uma caverna. Chegando na caverna, você já vai conseguir localizar onde está essa caixa de skin. Então você vai estourar essa porta, derrotar sozinho essas gelecas e localizar uma parede para ser explodida na sua esquerda. Suba mais um pouco e pronto. Você vai encontrar a primeira skin do capítulo, que é a Gamora do filme Guardiões da Galáxia 2014. A segunda skin você vai encontrar depois que derrotar os Slick Beasts e pegar a jaula para si. Derrotados os monstros, você vai avançar normalmente pela fase, que o Brute vai abrir uma ponte para que a equipe atravesse e o capítulo segue normalmente para quem virar à direita. Porém, à esquerda existe uma pequena abertura. Você vai destruir as barreiras, congelar a cachoeira e ir avançando ao máximo que der até encontrar uma abertura na caverna. Ao sair dessa abertura, você vai localizar a skin do Grute, dos cinco cavaleiros do Apocalipse. Lembra quando eu falei sobre a decisão de vender Rock ou Grute? Vai haver uma segunda oportunidade para você mudar a decisão ou manter a decisão anterior. E aí, inicia-se o capítulo 4. Primeiro, eu vou mostrar a localização das skins. A partir da decisão de vender o Rock e logo em seguida, eu mostro onde você vai encontrar as skins caso você queira vender o Grute. Uma vez que vocês decidam vender o Rock, Lady Hellbender não vai ficar muito animada com a decisão. Vai seguir aí uma confusão enorme e vocês vão precisar fugir para a própria sobrevivência. Em um dos corredores dentro do castelo da Lady Hellbender, vai haver um caminho para se seguir num túnel à esquerda. Mas você deve pular as plataformas à sua frente para localizar a skin do Drex de Guardiões da Galáxia do Fim de 2014. Avançando um pouco mais no capítulo, vocês vão chegar numa parte subterrânea do castelo de Lady Hellbender. Um corredor escuro, pouco iluminado. Em determinado momento, você vai precisar avançar à direita. Mas à esquerda, vai haver um corredor em que você vai pegar ali a caixinha com a skin de Rock dos 5 Cavaleiros do Apocalipse. Caso você decida lá atrás vender o Grute, você vai encontrar as mesmas skins, só que em lugares diferentes. Até porque vai ser um capítulo mais tranquilo. Logo depois de entregar o Grute, vasculhe a sala do trono de Lady Hellbender. Exatamente do lado oposto da câmera, vai haver ali uma caixa com a skin do Drex, do filme Guardiões da Galáxia. Avançando um pouco mais pelo capítulo, você vai descer um elevador junto com seus companheiros. Eles vão seguir para a esquerda para investigar o local e você deve ir à direita. Pule pela mesa do bar, contorne essa mesa circular até chegar a uma parte de trás onde vai haver um corredor e umas caixas. Agache sobre um pequeno buraco e vá se esgueirando até encontrar a caixa com a skin do Rock dos 5 Cavaleiros do Apocalipse. No capítulo 5 existem duas skins disponíveis. Assim que você descer da nave, você vai chegar em um salão em que você precisa desvendar um pequeno quebra-cabeça com o Rock. Isso vai fazer com que as duas portas se abram. Uma porta grande à sua direita, que é onde o capítulo continua, e uma segunda porta à sua esquerda, que é onde tem um banheiro. Lá você vai encontrar a skin do Drax, da Tropa Nova. A segunda skin está bem mais à frente, depois que você usa o capacete para se comunicar com os soldados da Tropa Nova. Depois de enfrentar uma onda de soldados, seguida por outra onda, seguida por outra onda, você vai chegar a um salão com uma iluminação amarelada, em que a forma de escapar é subindo uma plataforma. Antes de subir essa empilhadeira, dê uma vasculhada do outro lado dessa sala. Lá você vai encontrar uma caixa com a skin do Groot, da Tropa Nova. O capítulo 6, em lugar nenhum, tem apenas uma skin. Só que tem tanta informação nesse lugar, que a localização dessa skin pode passar um pouco batida. Então você vai andar em direção a essa árvore, com raízes vermelhas que se espalham por toda a cidade. Antes de você subir a escada, você vai localizar algumas crianças brincando. Você pode brincar com elas e ficar um pouco mais pobre, ou você pode simplesmente seguir, pular a plataforma e andar por esses canos em direção à sua direita. Lá você vai localizar a skin do Star Lord, do filme Guardiões da Galáxia. No capítulo 7, você vai encontrar duas skins. A primeira delas está numa parte bem avançada do capítulo, que é onde você vai precisar energizar um motor para que um elevador continue subindo. Depois da segunda onda de soldados, dependendo da dificuldade que você colocou no jogo, essa área vai estar limpa para explorar. Entre na porta à sua esquerda, ative o seu óculos e localize uma plataforma no chão, dessas que o Groot precisa reerguer para você. Peça ele para reerguer até o máximo que puder. Aí você vai localizar uma plataforma à sua frente com uma pequena entrada. Se esgueire por essa entrada. E aí você vai verificar. E à sua esquerda, na parede, um campo para ser energizado com a sua pistola. Atire nesse campo e a porta da saleta vai abrir. E lá dentro você vai encontrar uma caixa com a skin do Rock da tropa nova. Avançando um pouco no capítulo 7, você vai localizar a próxima skin lá onde eu mostrei no capítulo 2, do final das escadas, quando a Niki te guia. Dessa vez você vai conseguir descer até o final, vai precisar tirar a energia da água. Só que agora, a diferença é que a Gamora vai estar lá com você. E ela vai poder cortar o cabeamento para te dar acesso à skin. Ali você vai encontrar a skin da Gamora da tropa nova. Existem duas skins disponíveis no capítulo 8. Primeiro você vai passar por muitas cutscenes, junto com o Hacking. E aí, vocês finalmente vão poder ter autonomia para jogar. Vocês vão passar por algumas situações de confronto. E logo depois vão ser perseguidos por um drone, pelos corredores aí do planeta ou da nave da Matriar. Daí vai chegar uma situação em que os guardiões vão estar batendo um papo diante de uma plataforma e um poço de fluido vermelho. Drax vai tomar a iniciativa de entrar nesse poço primeiro. E logo depois que você sai desse poço, está a localização da skin. Olhe para a sua direita e você vai verificar um bloco que Drax pode reerguer para você. Posicione esse bloco exatamente em frente à porta que você acabou de sair. Suba até o final e lá você vai encontrar a skin do Peter Quill, o Senhor da Cafonice. Que é para mim uma das skins mais legais do jogo. Oh, olha para você ver. Esse wallet é muito doido. A próxima skin está num ponto bem avançado do capítulo. Depois de você atravessar um salão inteiro de sectos da Matriarca, os guardiões vão entrar num elevador. Quando esse elevador parar de subir, antes de você avançar, contorne esse local. No lado exatamente oposto ao do elevador, você vai encontrar a skin do Drax. Luta na jaula. O capítulo 9 não possui skin, mas é um capítulo muito divertido porque é uma perseguição espacial. Existem três skins no capítulo 10. Logo no início, vocês vão encontrar o Drax, vão encontrar a Mentes e o Groot vai abrir um portal que vai dar acesso a uma caverna. Depois de atravessar uma ponte de cristal e subir algumas pedras, vocês vão se deparar com uma cachoeira. Se você ativar o seu óculos, vai encontrar uma caixinha de skin lá dentro, mas vocês também vão poder ver a luz. É só se dirigir a queda, passar por baixo dela e você vai encontrar uma fenda com a skin da Gamora, dos Cavaleiros do Apocalipse. A segunda skin, diferente de boa parte das skins desse jogo, está um pouco mais escondida. Depois de avançar pela caverna e derrotar três monstros numa arena, você vai ativar o seu óculos e você vai localizar o túnel. Você vai pedir o Rocky para entrar nesse túnel e ele vai explodir a cabeça da estátua. Lá no fundo, você vai localizar uma fenda que vai ativar as suas pistolas de gelo, congelar o local de onde sai esse ar tóxico e avançar até uma plataforma que o Groot vai erguer para você. Daí fique atento, você vai precisar localizar uma parte para você subir à sua direita. Assim que você subir, você já vai conseguir ver a caixinha com a skin e você vai encontrar a roupa do Rocket Herói de Meio Mundo. A próxima skin vai depender de um pouco de paciência sua. Depois que o Groot iluminar a caverna, ele vai sempre te seguir para iluminar cada ponto que você for. Sempre se esgueire à sua direita. Depois de você andar bastante e tiver a impressão que está andando em círculos, você vai finalmente encontrar uma fenda. Passe por essa fenda e você vai localizar lá atrás o traje do Groot Aniquilação. Quando iniciar o capítulo 11, já fique sabendo que não tem skin nenhuma aqui. No capítulo 12, você vai encontrar 5 skins ao todo. A primeira delas está logo que você sai da Milano. Quando você enfrentar a horda de inimigos, logo nessa plataforma bem à sua frente, você vai pedir o Drax para mover esse bloco para fora, de modo que você consiga subir na plataforma mais alta. Assim que você subir, você já vai avistar a caixa de skin lá no final. Você vai habilitar a skin do Drax Imperativo Thanos. A segunda skin está nessa parte. É a mesma parte que você encontra a Mentes pela primeira vez lá atrás. Antes de passar por essa fresta à sua frente, você vai olhar à sua direita e vai encontrar uma porta. Use o pulso da arma para quebrar a porta e lá você vai encontrar a skin do Rocket Contrabandista. A próxima skin está um pouco escondida. Depois que Gamora quebrar esses fios, você vai se esgueirar por uma ponte. Logo depois, o avanço da fase está normalmente em uma fresta à sua frente. Mas você deve ativar o seu óculos para localizar à sua esquerda um ponto em que o Groot vai precisar abrir uma ponte para você. Peça ele para fazer essa ponte com as raízes e atravesse. Se você explorou muito bem o lugar nenhum, você já esteve esse lugar, mas agora tem uma skin disponível para você. Energize a porta e passe junto com o Rock. Dê o comando para o Rock passar por esse tubo. Ele vai atravessar essa área e desligar a energia. Quando a energia estiver desligada, procure à sua direita. Lá você vai encontrar a skin do Groot em Paladour. A próxima skin é uma das mais escondidas do jogo. Depois que você enfrentar ondas de inimigos, o avanço da fase está em um buraco que o Drax vai precisar abrir no chão. Dê o comando a ele e todo o time vai escorregar. Antes de avançar, debaixo desse escorregador, existe uma pequena entrada. Se esgueire por essa entrada até o final. Lá você vai encontrar uma skin da Gamora, Casual Kill, que para mim é a skin mais legal dela. A quinta e última skin já está quase no final do capítulo. Você vai estar numa arena circular, com o piso meio esbranquiçado, enfrentando hordas de inimigos. Quando acabar, você vai precisar subir na plataforma para avançar na fase, seguindo a sua esquerda. Só que se você olhar e for até o final, você vai ver um ponto em que a Gamora vai ficar pendurada. Vá ao encontro dela e pule para a direita. Você já vai avistar a caixa com a skin Cavaleiros do Apocalipse de Peter Kuehl. Existem 5 skins disponíveis no capítulo 13. Depois de uma conturbada aterrissagem por esse planeta, vocês vão avançar e enfrentar uma primeira horda de inimigos. Antes de avançar para uma entrada à sua esquerda, você vai verificar à sua frente um ponto de escalada para a Gamora. Dê o comando, vá até ela, pule e lá no final você vai avistar a caixa com a skin da Gamora, Vórtice Negro. Depois de derrotar algumas lesmas do gelo, vocês vão atravessar por uma ponte do Groot e entrar numa caverna. Logo na entrada dessa caverna, antes de avançar, olhe para a sua direita. Existe uma pequena câmara onde está localizada a skin do Groot Folhas Inconvenientes. A terceira skin está dentro dessa caverna. Depois de pular por uma plataforma em que existe um crânio à sua direita, bem embaixo, você vai localizar à sua esquerda um gelo para ser derretido. Derreta esse gelo até que uma plataforma caia do chão. É dessas plataformas que o Groot precisa erguer para você. Você dê o comando e você, ao subir, vai avistar uma entrada logo à sua frente. Ali você vai encontrar a skin Senhor da Guerra do Star-Lord. A quarta skin está em um jardim de plantas venenosas que você precisa explodir para poder passar com segurança. Vá sempre andando à sua direita. Você vai conseguir localizar uma caixa com a skin. Ela está cercada de plantas venenosas. Lá você vai encontrar a skin do Rocky Golpista, que é para mim uma das skins mais legais do personagem. A última skin do capítulo está um pouco antes dos guardiões deixarem a caverna. Depois de escorregar por um longo tempo, antes da saída, você vai verificar que à sua esquerda existe uma plataforma, que tem um caminho repleto de plantas venenosas. Siga esse caminho até o final e lá você vai encontrar a skin do Drex, Monge Catatiana. No capítulo 14 existem oito skins, mas cinco delas já vão estar com todo o time assim que o capítulo começar. São trajes muito bonitos que o Rocky e o Groot já haviam encomendado lá atrás sem que o Peter Cruz soubesse. A sexta skin você vai encontrar num tubo de ventilação que sopra um vento muito forte. Para você avançar na fase, você precisa usar o curso da arma e levantar as plataformas, que existe um local para subir à sua esquerda. Quando você subir, você vai ver a caixa de skin. Basta ir sincronizando as plataformas levantadas com o tempo do ventilador para que você pegue o traje senhor do uniforme do Peter Quill. A sétima skin está praticamente no final dessa parte em que os guardiões andam pela superfície da nave da matriarca. Depois que o Groot abrir uma ponte, você vai verificar um ponto para pular à sua direita. Derreta esse gelo, sai avançando e suba à sua esquerda. Lá no final, você vai encontrar a skin do Drex, Cavaleiros do Apocalipse. A última skin do capítulo está dentro das minas. No final, você vai verificar um ponto em que você precisa usar o recurso de gelo da sua arma para congelar o vapor. À sua esquerda, existem vapores também que podem ser congelados. Eles vão te dar acesso a uma fresta e lá no fundo você vai encontrar um traje da Gamora, filha escolhida. Nos capítulos 15 e 16, não tem nenhuma skin. Porém, uma vez que você termine o jogo, vão ser liberadas algumas skins bem interessantes. Star-Lord Senhor da Elegância, que é uma das mais bonitas dele, na minha opinião. Star-Lord Senhor da Cidade. Star-Lord Senhor do Sol. E Star-Lord Senhor do Espaço. Caso você tenha terminado o jogo e tenha faltado alguma skin para pegar, não fique triste. Você pode rejogar os capítulos ou você pode ir lá no jogo mais e fazer o jogo todo de novo, pegando tudo que você deixou para trás. Então é isso, se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, deixe um comentário e acompanhe a gente. Valeu por chegar até aqui. Sabe o vídeo, curta, se inscreva no canal, deixe um comentário e acompanhe a gente. Até a próxima. E aí E aí